Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste, fazendo aquela análise profunda do nosso cenário político e trazendo também as últimas notícias, as últimas informações da semana, né? Porque sábado, semana bem quente aí, o Barbudinho falando muito, asneira, ele fala como se ele fosse um grande líder, né? Eu não consigo entender, ele fala como se ele tivesse um poder de influência gigantesco. Alguém consegue ver quantas pessoas vê esses discursos dele? Os jornais, os jornalistas, os jornais vêm porque querem divulgar, mas quem que dá audiência para essas falas? Só dá audiência mesmo naquele canal lá, aqui, porque as pessoas querem ver, mas não dá audiência, ninguém quer ver, as pessoas não querem ver, né? Porque pega uns trechinhos e posta, mas ninguém quer ver ele, ninguém quer estar perto, ninguém quer seguir, né? Muito diferente do ex-presidente. E aí ele acha que ele tem esse poder de influenciar alguém, esse poder de dizer algo e virar uma verdade, né? Eu acho muito estranho esse tipo de atitude aí. Não consigo entender como que a pessoa sabe. Peraí, ninguém quer me ouvir, ninguém está me ouvindo. Por que eu acho que eu sou tão influente? Vamos lá ver o vídeo e vocês vão entender. Estamos de volta aqui em Oeste Sem Filtro para falar de Supremo, porque o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 180 dias o inquérito que investiga as ações de uma suposta milícia digital que atua contra a democracia. Segundo o ministro, a decisão foi tomada considerando a necessidade de prosseguimento das investigações com a realização das diligências ainda pendentes. Vale lembrar que essa investigação começou em julho de 2021, depois de o ministro Alexandre de Moraes ter determinado o arquivamento a pedido da Procuradoria-Geral da República do inquérito que investigou atos antidemocráticos a partir de abril de 2020. Ana, essa é a décima vez, então, que esse inquérito, inquérito da suposta milícia digital, é prorrogado. Ele é um filhote, ele derivou do outro inquérito dos atos antidemocráticos. É até difícil para a gente, para nós aqui da imprensa, acompanhar tantos inquéritos que são abertos, que foram abertos de ofício por conta própria pelo Supremo Tribunal Federal. E agora estamos dando essa notícia que este inquérito foi prorrogado por mais 180 dias pelo ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Paula, tem um questionamento é se a Choquei, por exemplo, será investigada. Quem sabe se nesses 180 dias a Choquei vai entrar. Porque estamos falando de milícias digitais, de uma empresa que abrange vários influencers, criticando certas pessoas, certos políticos, todos ao mesmo tempo, de uma maneira muito bem orquestrada? Acho que não, né? Agora, de novo, Paula, onde está o senhor Rodrigo Pacheco? Porque Moraes, a gente já sabe, não quero dar nenhum spoiler, que daqui a pouco eu vou ler um trechinho do texto do Guzo, mas o Moraes não tem mais nenhum freio, ele não vai parar mais, ele não tem como parar, ele só tem agora, a única opção para ele é avançar, é seguir nessa batida totalitária, né? E aí, quando alguém pergunta, mas ministro, inquéritos, eles não podem permanecer abertos para sempre. Ele dá de ombros. Ah, vai acabar quando terminar. E fica por isso mesmo. E aí, Rodrigo Pacheco, fica por isso mesmo. E aí, nesse efeito dominó, né? Nessa trama toda de uma coisa vai puxando a outra, eu insisto que nós temos que começar a falar da extinção. Doelhos? Será isso? Ana, desculpa que travou aqui. Bom, enquanto a gente restabelece contato com a Ana, Adalberto Piotto, décima vez, então, que esse inquérito é prorrogado pelo ministro Alexandre de Moraes. No direito, não pode ter prorrogação infinita de inquérito. No direito. No que está sendo praticado, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, aí eu me declaro aqui incompetente para julgar, porque, enfim, ele posterga, 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 posterga. Inquérito, a lógica de um inquérito é muito simples. Se tem ali uma evidência concreta contra alguém, é necessário, obviamente, se juntar mais provas para que aquilo vá adiante. Você tem um prazo para juntar, esse prazo é normalmente prorrogável, às vezes, mas não muito tempo. Se você consegue juntar, apresenta-se uma decisão de que aquela pessoa é culpada. E aí, obviamente, dá-se andamento a todo o processo. Se o inquérito não é capaz, bom, encerra-se o inquérito e acabou. Pode ser reaberto com uma novidade, mas não é o caso. Aqui não. Aqui termina quando acabar, como lembrou a Ana, numa declaração do próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu só vou repisar aqui algo muito rápido. A profissão mais difícil hoje no Brasil é a de professor de direito. Porque uma coisa é o que está na Constituição, no Código de Processo Penal, pacificado, compreendido, com muitos legisladores que deixaram muito claro o que é, o que é certo ou não, enfim. A outra coisa é o que ministros do Supremo decidem, sabe-se lá, motivados por o quê. Augusto, vale lembrar que o inquérito das fake news completa cinco anos agora neste mês de março. Sem conclusão. Cinco anos. Sem nenhum denunciado, sem nenhuma ação penal aberta. Como diz o Alexandre de Moraes, agora ele comanda uma vara criminal. Eu acrescento só que é a vara criminal mais obesa, incompetente e lenta da história da justiça. Mundial. Agora tem o seguinte, eu já li essa parte, viu? Viu o tom? Do parte do livro do Alexandre de Moraes, eu estou me tornando especialista nisso. Direito Constitucional Catatal desse tamanho. Estou lendo linha por linha, essa parte eu já vi. Se o ministro Alexandre de Moraes fosse examinado pelo professor Alexandre de Moraes, também nesse item, ele merece zero com louvor. Levaria. A loucura maior do Brasil é o seguinte, não é que você, além de ter ministros encarregados de defender a Constituição, ignorando a Constituição, violando as normas constitucionais, você tem o mais ativo e poderoso dos ministros rasgando página por página o livro com que ele ganhou um dinheirão e continua considerado um clássico. Nas faculdades de Direito, eu não conheço nenhum advogado que não tenha lido. Então, é o seguinte, esse livro é um livro, quem é o autor? Não existe mais. No entanto, ele existe para desmoralizar o livro, que tal? É o Brasil e o livro continua sendo recomendado. Então, agora eu sugiro aos professores que recomendem o livro, mas não o autor. Não o autor. O que está escrito ali, senão eles vão fundir a cabeça do brasileiro, do leitor. Tudo que está escrito lá está certo. É o contrário do que faz o autor. Olha, eu sou testemunha, que eu vi quando chegou o livro aqui na... Você viu? Sim, trabalho. Eu tenho o privilégio de trabalhar ao lado de Augusto Nunes. Eu vi quando chegou fechadinho no plástico. Você viu? Dessa grossura. Você viu o entusiasmo com que eu abri o livro. Exatamente. Porque eu vou fazer isso. Tem artigo por aí, né? Eu vou fazer isso. Vou confrontar todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes com o que diz no livro o professor Alexandre de Moraes. É um caso gravíssimo de esquizofrenia, né? Porque tem tudo a ver com as nossas vidas e com a vida institucional do país. Eu vou jogar para a Ana, concluir o raciocínio, Ana. Será que o professor Alexandre de Moraes vai ser incluído no inquérito das fake news, então, Augusto? Vai! Não é? Porque... O professor merece voz de prisão. Então, não faz sentido, né? O professor do livro, hoje, de acordo com o ministro, é um professor mentiroso. O que eu ia concluir, Paula, é que tudo isso que nós vemos e comentamos todos os dias, né? E como o Augusto colocou, às vezes não dá tempo da gente comentar uma coisa de ontem, porque hoje já aconteceu outra coisa em cima e o Alexandre de Moraes já cometeu outra inconstitucionalidade e o Supremo já atropelou mais uma prerrogativa do Legislativo e assim por diante. Então, eu acho que em algum momento nós precisamos voltar a fazer pressão na Câmara dos Deputados para que eles tirem, o presidente Arthur Lira tire da gaveta, o projeto da extinção do foro por prerrogativa de função que já passou no Senado, o senador Eduardo Girão disse que já passou no Senado, que agora está na gaveta do Arthur Lira, porque com o foro por prerrogativa de função, esse famigerado foro privilegiado, os parlamentares ficam à mercê dos desejos dos supremos, dos ministros, né? Muitos desses desejos inconstitucionais, ilegais, tirânicos, né? E por que não dizer até narcisistas, esquizofrênicos, como o Augusto colocou. Então, desamarrando, digamos assim, os parlamentares dessa corda, dessa forca que mantém todos eles quietinhos e adestrados ao Supremo Tribunal Federal, talvez sem o foro por prerrogativa de função, eles criem a independência e a coragem, e encontrem a coragem necessária para colocar no plenário, ali no Senado principalmente, uma votação de um impeachment de um ministro que insistentemente comete ilegalidades e inconstitucionalidades como o ministro Alexandre de Moraes. Piotr, o que é? Não, é rapidamente, eu tenho certeza que o Alexandre já passou por essa situação milhões de vezes, mas esse é o tipo de coisa que precisa acabar. Uma casa vai lá e aprova um projeto, a outra casa, o outro presidente da outra casa, põe na gaveta, não pode, porque se o sistema é bicameral, tá, tá, tudo bem, todo mundo entende, tem a Câmara e tem o Senado, tá muito claro, uma casa vai lá, vota, isso tem que passar pela outra casa, a outra casa tem que ter no mínimo um prazo para começar a analisar. Eu sei que cada casa tem lá seus trâmites, entendo, tem que passar por essa e aquela outra comissão, tudo bem, mas tudo isso também tem prazo. Agora, gaveta não é lugar de projeto de lei, ainda mais um projeto que já foi aprovado no Senado, como está lembrando a Ana aqui, tem coisa ao contrário também, né, a história da saídinha não era aprovada no Senado também, a Câmara já tinha se manifestado, também estava na gaveta, precisou a morte de um policial mineiro para que o presidente do Senado se manifestasse e pusesse aquilo para avançar, mas vamos lá, o que não pode é uma casa aprovar um assunto, um projeto de lei, ou seja, a manifestação dos parlamentares eleitos democraticamente, representantes do povo, e a outra casa por uma decisão monocrática do presidente daquela casa colocar na gaveta. Aí esse sistema bicameral está falido, e com ele ele leva junto a representatividade popular, que não vê solução para absolutamente nada, porque está na gaveta, ou seja, na gaveta é nada, não é nem aprovação nem reprovação, é gaveta, e gaveta não é lugar de projeto de lei. Alexandre? Pois é, amanhã eu completo 48 anos de Brasília, mas tem coisas que eu já vi e coisas que eu nunca vi. A Ana Paula mencionou uma palavrinha, freio. A gente sabe que o autor da definição de três poderes, da teoria de três poderes, o Montesquieu, falou em freios e contrapesos. Não há mais, isso eu nunca vi, não há mais aqui em Brasília nem freio nem contrapeso. Então é isso que está acontecendo, porque os freios e os contrapesos são para conter a tirania de algum poder sobre os outros. Serve isso. A Constituição serve para conter a tirania e proteger a nação. E os freios e contrapesos também, para dar um equilíbrio nessa balança. No entanto, não é o que a gente tem visto. Por exemplo, ontem fez cinco anos o inquérito do fim do mundo, como chama o ministro Marco Aurélio, que hoje está aposentado. Hoje eu almocei com advogados e eles me disseram, nunca vi um inquérito com esse tempo, com cinco anos, jamais. Um processo, sim, mas um inquérito, não. Cinco anos, jamais. E um inquérito que saiu assim do Supremo, não saiu, como diz a Constituição de 88, do Ministério Público, artigo 127, artigo 129. Saiu do Supremo, do Regimento Interno, cujo artigo foi derrubado pela Constituição, derrubado, é a palavra, foi derrubado pela Constituição. Precisa da iniciativa, de algo que não aconteceu dentro do Supremo. Não é um inquérito administrativo. Não aconteceu dentro do Supremo, aconteceu no mundo. Ofensas, calúnias, ameaças a ministros do Supremo. Mas eles são os ameaçados e eles mesmos vão investigar. É outra coisa que... Aí o Pioto diz que o professor de direito é a vítima, é a pior profissão. Mas quem leu a entrevista do doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que tem 53 anos de advocacia, dizer que agora é o perigo mais difícil para um advogado, o perigo mais difícil da defesa. Ele fala nesses julgamentos digitais que não tem sustentação oral. Como é que ele disse? É uma piada, é uma conversa fiada, disse na entrevista esse advogado. Se queixando disso que a gente está vendo. Mas cadê o contrapeso? Cadê o freio? Onde está? Não tem mais freio. O freio, em geral, está no poder principal, que é o Congresso Nacional. Porque é o Congresso que recebe a procuração direta da origem do poder para defender a origem do poder, defender o povo, defender a lei, defender a Constituição. Olha, se alguém quiser procurar responsabilidade, a responsabilidade está lá no poder que não age. Tem uma lei de abuso de autoridade, porque fizeram essa lei. A lei está lá, mas está lá a lei. Parece aquela frase lá do AI-5, né? Ora a lei, né? É o que está acontecendo agora. A gente está falando aqui do ministro Alexandre de Moraes, ele foi tema do artigo. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, já deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se puder está dando essa força aí para a gente. Inscreva-se no canal, acione o sino. Não esqueça de deixar também, comentar a opinião de vocês. É muito importante para o nosso vídeo aqui. Mas, estava olhando aqui um assunto em que a PF... A PF... Uma PF, né? Eu acho que hoje temos várias PFs aí. Que os caras estão querendo entrar na política. Incrivelmente, só que o exército, segundo o Barbodinho, não pode mais nem se candidatar, né? Mas eles podem ter a PF deles. Porque a PF indiciou, intimou o deputado, porque o deputado chamou o molusco de ladrão. Gente, está entendendo nesse negócio? É como se eu virasse para alguém aqui, sei lá, e chamasse a pessoa de ladrão, sabendo que ela é ladrão, sabendo que ela foi presa, ladrão, maior esquema de corrupção da história. E aí a PF... A PF, gente... O que mais está encabulando é que a PF mandou a intimação para o D para um deputado. O deputado, segundo a Constituição, ele pode falar o que ele quiser. Ele não tem esse bloqueio aí, que a pessoa normal ou não tem. Ele chamou o molusco de ladrão e foi intimado. Vai ter que depor, vai ser investigado. Porque a polícia, a PF, quer saber por que ele chamou o Barbodinho de ladrão. Ué, peraí, se é só ele chegar lá, vocês querem saber por que? Não, peraí, vocês existiam, vocês não moravam aqui, vocês nasceram depois. Porque está aqui, ó. Lava jato. Aqui os vídeos dos caras falando do sítio. Os caras falando que devolveu 300 milhões para ele. Está tudo aqui. Ele foi preso por causa disso aqui, ó. Maior escândalo de corrupção. Tem os vídeos, tem documentação, tem tudo. Basta ter a boa vontade de olhar, de pesquisar. Se não sabe, né? Chamou ele de ladrão porque ele foi preso. Passou, acho que, 500 dias, né? Se eu não me engano. 500 dias preso. Julgado em três instâncias, todas as instâncias. Foi condenado. Acho que isso é um motivo grande ou suficiente para qualquer um poder chamá-lo de ladrão, gente. Poxa, quem rouba não é ladrão? Então, se a pessoa está envolvida no maior esquema de corrupção do planeta, é o quê? É inocente? É aí que dá um espanto. A gente fica muito espantado, né? Com esse tipo de notícia. Vamos ler aqui essa notícia aqui do site Terra Brasil Notícias. A PF, general da reserva, defendeu prisão de Moraes para a volta da harmonia dos poderes. O general da reserva, Laércio Vergílio, é investigado por ter participado do suposto tentativo de golpe. Ô pai! Ô pai! O general da reserva do exército, Laércio Vergílio, disse em depoimento à Polícia Federal que a prisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, seria necessária para, abre aspas, a volta da normalidade institucional e harmonia entre os poderes. A declaração foi registrada nos documentos revelados pelo STF nesta sexta-feira. Ah, tá! Entendi. Entendi. Por isso que o documento foi liberado. É. Vamos deixar para quem sabe legislar. Talvez, legislar, talvez faça o que tenha que ser feito. Porque eu acho que até os da Petelândia, alguns, sabem que tem alguma coisa não correta acontecendo no país, infelizmente. Então, vamos lá.